O trânsito na rua Serafim Valandro, no bairro Nossa Senhora de Fátima, vai ficar em meia pista durante todo o dia, em função do início de uma obra de drenagem pluvial entre as ruas Francisco Manuel e Felipe de Oliveira. O trabalho deve ser realizado em meia pista, porém, pode haver momentos de interrupção total no fluxo de veículos. A alternativa de trânsito para quem busca o centro a partir dessa região é a rua Visconde de Pelotas. Os motoristas que transitarem pela André Marques durante a tarde também precisam ter atenção. No local vão começar os trabalhos de retirada do asfalto antigo e asfaltamento do trecho entre as ruas Silva Jardim e Andradas. O bloqueio no trânsito será na esquina da rua André Marques com a rua dos Andradas. Agentes de trânsito da Coordenadoria Municipal de Trânsito Urbano estarão nos trechos de bloqueio para orientar os motoristas. E aí Obrigado.